E, ah, entendi que eu quero começar na internet, entendi que, pô, é um caminho pra mim que vai me dar mais liberdade, pra eu trabalhar de onde, quando quiser, pra eu, de repente, desenhar um projeto 100% alinhado com aquilo que eu amo fazer, com mais propósito, mas eu vou esperar o momento ideal, aquele momento perfeito que eu vou, aí sim, me dedicar 100%. E, ó, se é isso que passa na sua cabeça, talvez esse momento, nunca achei que você vai ficar aí só visualizando esse projeto, só visualizando essa vida incrível, eternamente. Porque, simplesmente, esse momento não existe. Não existe. O contexto ideal é você que vai criar e o contexto ideal, ele é muito subjetivo. Mas uma coisa que eu aprendi acompanhando, aí, centenas de CLTs se libertando, aí, das suas prisões profissionais, é que sempre existirão medos, travas, empecilhos, dificuldades, pra dar esse salto de fé. Tem um aluno meu, eu não vou falar os nomes todos, porque, às vezes, pegam uma parte mais íntima, mas esse rapaz é um puta talento, né, numa grande multinacional, e ele tava começando a sofrer com algumas doenças, assim, não muito fortes ainda, mas princípios de ansiedade, burnout, e, apesar de ser supervalorizado na empresa, ele não tava mais feliz. E só aquela sensação de ter que ir pro trabalho, ou responder aquele e-mail, participar de uma reunião, toda vez que era algo na vida dele acontecer relacionado ao trabalho, ele dava aquela respirada funda de desconforto. Então, não era uma situação mais sustentável, né? Só que, enquanto a bomba não estoura, a gente vai levando. É verdade. E aí, apesar de ele ser um, ter um puta espírito empreendedor, ser uma pessoa de execução, de botar a mão na massa, de avançar, de dar o gás, durante o tempo ele esperou o momento ideal. E, e durou muito tempo, porque, de certa forma, ele tinha uma grana boa, um salário legal, ele tinha o conforto e a valorização, né, os aplausos da sociedade, só que, só quando chegou no limite, que ele foi meio que obrigado a mudar. E essa bomba pode estourar de várias formas. Pode ser uma doença, pode ser uma demissão, pode ser a perda de um ente querido, pode ser um término de relacionamento, pode ser um monte de coisa que vai trazer só mais dor e dificuldade no processo. quanto quando você se torna mais protagonista, quando você vai lá e entende que não existe momento ideal, mas só que existe o seu momento para que você possa se planejar, se preparar e aí começar em paralelo, de repente, é o que você faz hoje. porque só começando em paralelo, isso daí já vai te dar um puta ânimo de você entender que você está em movimento para uma construção de novo ciclo, de entender também que, ao começar em paralelo, você pode colocar uma data limite, né, e aí você vai botar que é até três meses, ou dois meses, ou seis meses você vai sair dali. porque quando você sabe que algo tem limite, você também lida de uma maneira muito mais fácil, com as dificuldades do dia a dia, com os desafios de estar ali, né, num contexto ou numa situação que você não está confortável. E quando você faz isso, porra, você tira um peso das suas costas muito grande. Então, por isso que eu digo, não existe momento ideal, existe o seu momento e que você, tocando em paralelo com o seu projeto, vai ficar muito mais fácil de você desenvolver coragem e confiança para, quando for o seu momento, você vá lá e vai dar o seu salto de ferro, tá bom? Então, o risco de você não fazer isso, é você esperar eternamente e nunca mudar. Porque, como Einstein já dizia, a insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, bora fazer coisas diferentes. E se você quiser entender como você pode começar na internet, em paralelo ao que você faz hoje, e começar a conquistar aí um novo salário, eu tenho um aulão gratuito que eu revelo três segredos. É só clicar aqui embaixo para você participar. É um marrom de graça que eu passo uma hora e meia falando tudo o que você precisa para você se botar em movimento e criar o seu momento ideal. Aí, para você conseguir focar 100% nesse novo projeto. Beleza? Clique embaixo, participa desse aulão e a gente se vê em breve.